Reconheci no teu olhar O céu e o mar E me esqueci de comentar Não sei nadar No ar Não sei voar No mar Quando te vi Dei pra sonhar Que a vida é lar Na cor do azul Do teu olhar É me afogar De amar Embora eu não saiba onde isso vai dar Menina Tenho tanto pra contar Onde começar Nem sei porquê São tantas voltas E me afogar Nem sei porquê E me afogar E me afogar E me afogar E me afogar